E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Gente, estamos aqui tentando fazer o primeiro tração da Amora. A gente chama Amora porque a gente acha que vai ser menina de novo. Eu acho, né? Ai, gente, mas nós estamos atrasadas. Luna está ali, malinando, aqui está uma zona, porque eu só peguei as coisas rapidamente, eu não joguei dentro do carro. Nós chegamos, nós chegamos da Colômbia ontem, e aí chegamos cansada, eu fui dormir, fui descansar e tal. Não rumei nada, acordei cedo, mas ainda tive que pegar algumas coisinhas para jogar no carro. E a gente queria estar lá sete horas, e já são sete horas e a gente ainda está no caminho. Mas nós vamos tentar, porque lá é por ordem de chegada. Para agendar, só depois eu consegui muito, muito para o final do mês. Então, é o que a gente queria agora, né? Como hoje é sábado, a gente queria agora. Ver logo esse baby. E aí vamos ver se vai dar certo, né? Vamos tentar. Tem duas clínicas, a gente vai tentar conseguir senha em alguma dessas. Vamos ver. 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 Opa, deu certo, conseguimos, foi super rápido, nós chegamos a pegar a maçã, era sete e pouquinho, quando foi sete e trinta, né, a doutora já chamou, eu fui a primeira, por causa que eu sou prioridade, né, e aí já fomos atendidos, já fez rapidão e tal, tudo certo, agora não são nem oito da manhã e já acabamos, já vimos o baby, tá tudo certo, tá tudo ótimo, e agora a gente vai caçar o que comer, né, meu amor? Eu estou com fome, Luna também está com fome, enquanto a gente estava lá esperando a Luna comer uma banana, mas isso não deu pra sustentar muita coisa não, né filha? Vamos procurar aqui uma panificadora, uma padoca. Enquanto a gente espera, a Luna tá se entretendo ali, ela tá amando esse videozinho aqui que tem o AVC, né, o alfabeto em inglês, A gente deixa ela aqui no celular, porque senão ela sai correndo aqui pra todo lado, olha, pelo menos é educativo, né, esse desenhozinho, a ensinar o alfabeto pra ela. Chegou o nosso bom e velho moquinha, um pão com ovo, pou de queijo pra Dona Luna, se ela gosta, tem tapioquinha também aqui, esse aqui é do Digníssimo. Bora? Faltou tá um pouquinho mais quente, né, Luna, esse pão de queijo, tá um pouquinho frio. Vou dar a tapioca também pra ela. Caro ou barato? Calculei errado a minha fome, a fome da Luna. Ai, mas isso aqui não vai se dispensar não, que eu vou levar pra casa e a gente lancha daqui a pouco, né, Luna? Alguns momentos depois... Nós estamos aqui na casa da minha sogra, eu tô aqui debaixo aqui de uma árvore aqui, de boa, na sombra, tá mais fresco, esperando passar o enjôo. Esses três primeiros meses esse enjôo é muito chato, incomoda pra caramba, e a Luna tá ali brincando. Segura! Faz a curva! Tura, 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 tura! Tura, 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 tura! Seis horas e meia depois... Vamos dormir agora, né, Luna? Vai, 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 vai! T Tá bom, T tura, tura... T Tá bom! T Tcha, tura, tura... Tira, tura, tura...